Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Cunha, eu sou estudante do ID Idiomas, entrei para turma de setembro de 2021 no módulo online e quero confessar que eu estou muito satisfeita com a proposta do curso, com a didática que as professoras implementaram para a realização desse curso. Tietchanina e Tietchan Vanda realmente são fantásticas na didática que elas apresentam para nós durante as aulas. A forma de lecionar através de imagens das pixies listes faz com que a gente realmente pense, imagine na língua inglesa, raciocine da melhor forma e assim a nossa fluência vai melhorar. O estímulo que elas também nos proporcionam para que a gente estude pelo menos 15 minutos todo dia, tenha disciplina, então eu estou satisfeita, ainda não terminei o curso. A possibilidade, inclusive, de acessar o curso em horários que é possível, diante da vida corrida de cada um, assistir às vezes a aula fisicamente, ter aquele horário específico e a possibilidade de você assistir às aulas e repetir, voltar, vai, volta, não entendeu ou quer repetir aquela aula, tem possibilidade, então isso também é um diferencial. Então, repetindo, eu estou muito satisfeita com esse curso e recomendo e dei idiomas para o aprendizado em inglês. Bora lá!